Foi um desses temporais de grandes proporções com raios e trovoadas. Esse registro foi feito por um morador da varanda de um apartamento, revelando que os problemas seriam grandes. Não demorou para que os moradores do bairro Santa Cruz convivessem com queda de energia elétrica. Um morador do bairro Três Barras registrou a força do vento, que quase arrancou árvores. Olha, três barras agora, olha a situação das árvores, olha, ventania, olha. No trecho onde a água da chuva do centro deságua no bairro Araçá, dava para ter uma ideia da força da precipitação. Olha a vazão da água que está vindo do centro da cidade. Falando em centro da cidade, essa é a Avenida Rua Embarbosa. A força das chuvas formou uma verdadeira lagoa no local, que ficou por horas intransitada. O bagulho está alagado, as lojas. Do outro lado da Rua Embarbosa, Avenida Augusto Calmon. Lá foram encontrados carros estacionados em situação perigosa, que mal dava para ver as rodas. No hospital HGL, a grande chuva também trouxe seus efeitos. É como mostra esse vídeo flagrante de um morador. Em diversos pontos, moradores registraram verdadeiras cachoeiras, que inundaram casas, destelhando algumas delas. O resultado disso foi que a defesa civil do município recebeu diversas chamadas. Eram famílias que precisaram deixar as suas casas. No ginásio de esportes do bairro da Conceição, quatro famílias estão sob cuidados do município. Aqui elas estão recebendo toda a alimentação, café, almoço, janta. E a equipe técnica do CRAS do território, porque são famílias aqui do bairro Aviso, estão aqui fazendo avaliação dos devidos atendimentos e encaminhamento. Família também que precisar pode procurar o CRAS, que o CRAS também vai entrar em contato com a defesa civil e fazer todos os encaminhamentos. Não precisa esperar a defesa civil. A família pode procurar os CRAS também para receber todo o atendimento.